Para quem está chegando no Inglês na Ponta da Língua pela primeira vez, saibam que o meu nome é Denilson, Denilson de Lima, quem está na live aqui comigo pela primeira vez. Eu sou o cara responsável pelo Inglês na Ponta da Língua. O Inglês na Ponta da Língua é um dos mais antigos sites de dicas de inglês no Brasil. Eu estou na internet, no site, pelo site eu estou desde 2007 dando dicas para todo mundo. Mas eu comecei a dar dicas mesmo, a desenvolver meu trabalho na internet desde 2005, quando nós tínhamos uma comunidade no Orkut, no falecido Orkut, e se tornou uma das maiores comunidades de dicas de inglês lá, e depois virou o site. Mas, curiosamente, eu gosto de falar para as pessoas que assim, eu não sou só o cara que começou um trabalho online, que começou um site de inglês e estou aqui falando de aprendizado, de ensino e tudo mais. Na verdade, eu comecei a dar aula de inglês muito cedo na minha vida, eu comecei a dar aulas em 93, até em 28 anos que eu estou nessa vida, é isso? Minha matemática não me falhar aqui. Mas eu comecei a levar mais a sério a carreira de professor de inglês a partir de 1997. Eu sempre busquei saber sobre metodologias, abordagens, discutir os assuntos que são importantes dentro da área do aprendizado de inglês. Me tornei o que a gente chama aí de professor dos professores, eu sou um teacher trainer. Eu dou curso para professores, palestra para professores, tenho livros publicados. Meu primeiro livro foi justamente o Inglês na Ponta da Língua. O livro vem antes do trabalho na internet, e é um livro no qual eu falo sobre aprendizado de inglês de modo geral, vocabulário, gramática, expressões geomáticas, organização, conteúdo para estudar, aquela coisa toda. Todos os meus livros estão à venda na Amazon. Tem também a gramática de usar em inglês, se você não aguenta mais estudar gramática de inglês por regrinhas e termos técnicos, e ficar naquela história de fazer tarefinha de gramática, e não ser capaz de usar o inglês como você gostaria, esse livro vai te ajudar a aprender gramática de uma maneira diferente. Gramática na prática. Não é sobre as regrinhas de present perfect, ou de past continuous, ou de past simple, mas sobre colocar na prática realmente o conteúdo da língua inglesa que vocês aprendem como gramática. Por isso o nome Gramática de Uso. E tenho também o Combinando Palavras em Inglês, que é um livro de vocabulário. É um livro sobre collocations. Então, é uma maneira diferente de você melhorar o seu vocabulário em inglês, porque a gente não vai trabalhar com palavrinhas soltas, mas sim com combinações de palavras, algo que eu falo muito no meu trabalho, certo? Bom, hoje, só para... Vamos por partes aqui. Feita a minha introdução, né? Para quem chegou agora, para quem não conhece o meu trabalho, pode conhecer o site inglesa.lingua.com.br e também seguir aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, etc, etc, etc. Mas vamos lá. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa maratona, né? Nossa super, mega maratona de 10 lives aqui. Essa maratona que eu estou fazendo de lives, ela é um aquecimento para a Semana Inglês na Ponta da Língua, que é um evento gratuito onde eu vou te mostrar como é possível, sim, falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo sem se apegar a regrinhas gramaticais ou ficar decorando listinhas de palavras. Portanto, se você não aguenta mais estudar regra gramatical, teoria gramatical, palavras soltas e tudo mais e achar que não está chegando a lugar algum, a Semana Inglês na Ponta da Língua vai te ensinar muita coisa. Assim como essas lives também estão ensinando muito. Semana passada tivemos cinco lives, cada uma com um tema melhor que o outro. Então, vocês podem aí, de repente, voltar lá no Instagram para saber o que vocês perderam. Essa semana teremos mais cinco lives, sempre a partir das oito horas pelo horário de Brasília, certo? Para você participar da nossa Semana Inglês na Ponta da Língua é muito simples. Basta você clicar no link que está na descrição dos vídeos aqui no YouTube ou para vocês aqui no Instagram. É só ir no link que está na nossa bio. e assim poder, claro, se cadastrar, se inscrever para a Semana Inglês na Ponta da Língua. Ok? É importante falar sobre as lives que elas não ficarão gravadas. Portanto, papel e caneta na mão. Anotem as dicas do Denilson, porque vocês não vão ter a oportunidade depois, talvez, aí, de acompanhar esse conteúdo novamente. Então, fique comigo até o final. A gente vai bater um papo. Hoje é mais um bate-papo, não vou ensinar nada muito prático, mas vai ajudar vocês a entenderem sobre níveis, certo? E é justamente isso o nosso assunto de hoje, que é qual vai ser o nível de inglês. Você estuda inglês sozinha ou sozinho? Você não tem a menor ideia de qual é o seu nível de inglês? Ou o que é um básico, intermediário ou avançado? Vou conversar a respeito disso e vou falar sobre o mito que é essa coisa de básico, intermediário e avançado. E vou te dar uma maneira diferente de você perceber aí a sua caminhada no inglês, no seu aprendizado de inglês. Certo? Esse é o nosso tema e essa é a nossa sexta live. Portanto, faltam mais quatro. A de terça, quarta, quinta e sexta. Então, acompanhe aqui com a gente. Como eu já falei aqui várias vezes, o nosso tema hoje é sobre níveis, tá? Qual o seu nível de inglês? Quando a gente comenta sobre esse assunto, várias pessoas dizem assim, ah, o meu nível é básico, o meu nível é o intermediário. Ah, eu já sou avançado. Quem estuda numa escola de idiomas ou quem tem um professor de inglês, às vezes tem uma ideia realmente, assim, do seu nível, de onde se está. Mas a pergunta que eu gosto de fazer, a pergunta que eu sempre faço pra todo mundo é, será que realmente este é o seu nível? Será que esse negócio de nível, né, básico, intermediário e avançado, faz realmente alguma diferença? Porque quando as pessoas pensam assim, em níveis, parece que tem uma segmentação. E parece que tem que estudar, olha, o nível básico tem que estudar isso, isso e isso. Nível intermediário, isso, isso e isso. E o nível avançado, isso, isso e isso. E, geralmente, esse isso e isso que se deve estudar é baseado em gramática normativa. Ou seja, o básico, ele tem que aprender present simple, ele tem que aprender present continuous, ele tem que aprender past simple, ele tem que aprender present simple, ele tem que aprender past continuous, ele tem que aprender, enfim, essas coisas que, às vezes, a gente entende de como de básico. Além disso, o básico tem que aprender palavrinhas básicas, né? Então, o que são palavrinhas avançadas? E isso causa uma confusão na cabeça de muita gente. Para piorar ainda mais, no Brasil, as escolas de idiomas, geralmente, né, ou é costume, cada uma ter uma classificação diferente da outra. Por isso, se você aí já estudou inglês em alguma escola, mudou, foi de uma escola para outra, você já deve ter saído do básico 4 de uma escola e entrado no básico 2 da outra escola. Ou você pode ter saído do pré-intermediário de uma escola e entrado no básico de outra. ou vice-versa. Por que que tem essa confusão? Porque no Brasil, quando as escolas de idiomas foram se instalando, né, foram aparecendo, eles não tinham uma visão muito clara, assim, do que eram níveis, do que eram esses níveis. Então, eles criavam as coisas meio que ao seu, à sua maneira. Então, o nível básico é isso, intermediário é aquilo, aí inventaram básico 1, básico 2, pré-intermediário, intermediário, pós-intermediário. Tem o pré-avançado, avançado, pós-avançado, o proficiente, enfim. Há uma confusão danada. Acontece que tem uma maneira da gente entender, né, descobrir o nosso real nível dentro da língua. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu quero dizer para vocês um pouquinho da minha história. Quem conhece sabe, eu nunca fiz curso de idiomas na minha vida, eu nunca fiz um curso de inglês na minha vida. Eu nunca tive um professor particular, eu nunca morei fora para aprender inglês. Eu estudei inglês sozinho. E muita gente fala, como é que você sabia que estava indo do básico ao avançado e tudo mais? Eu não sabia. Sabe por que eu não sabia? Porque eu não me preocupava com esse tipo de coisa. Para mim, não fazia a menor diferença achar a minha classificação. Eu estudava só. E o que eu sabia é que o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu tenho que em busca de saber, independentemente de ser um nível avançado, intermediário, básico, proficiente, etc. Então, eu sempre avaliava, eu me autoavaliava. Eu avaliava a minha caminhada no aprendizado de inglês. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Quando você estuda inglês sozinho, ou mesmo estuda em uma escola de idiomas, não é porque a escola disse que você está no nível intermediário que você realmente é um nível intermediário. Porque, na verdade, pode ser que você não seja nível intermediário. Na teoria pode ser, mas na prática não. Então, como professor de inglês, já desde 93, dando aulas, eu já encontrei muita, mas muita gente, alunos e ex-alunos, né, que mudaram de escola depois, que diziam, ah, lá na escola tal eu recebi o certificado do avançado, mas acho que eu não sou avançado, não. Acho que, não sei, é só me passaram de nível. Então, tem realmente essa coisa. Só que, em se tratando de níveis, voltando lá na minha história, olha, como eu sempre me avaliava, eu sou a pessoa quem deve realmente saber em que nível eu estou. Mas eu não estou me referindo aqui que eu tenho que me avaliar para dizer que eu estou no nível avançado, intermediário ou básico. Eu tenho que saber, na verdade, e essa era uma preocupação que eu tinha, e é o que eu falo para vocês, a minha preocupação nunca foi saber qual o meu nível de inglês. A minha preocupação sempre foi em saber se eu estava me tornando um usuário competente da língua. O meu objetivo não era ir do básico ao avançado. O meu objetivo era me tornar um usuário competente da língua. Se isso refere-se a ser avançado, intermediário, seja o que for, não me interessava. Portanto, você que acompanha o meu trabalho, você que acompanha o inglês na ponta da língua, se eu tiver que dar uma dica sobre avaliação, sobre níveis para você, e é isso que eu estou fazendo aqui, é justamente essa. Se você está estudando inglês sozinho, se virando, está dentro de uma escola, preocupado em ir do básico, passar pelo intermediário e ir para o avançado, você certamente vai ter grandes dificuldades de aprender inglês. Porque o que você realmente precisa é aprender a se tornar um usuário competente da língua. Lembrem-se bem disso, anotem isso aí. O que eu quero é ser um usuário competente da língua inglesa. Eu quero me tornar um usuário competente da língua inglesa. E dia após dia, esse vai ser o seu objetivo. Seu objetivo não é aprender conteúdo e coisas como, ah, isso aqui é do básico. Você pode pegar uma gramática de nível básico, fazer todas as tarefinhas, você pode fazer isso aqui. Cadê? Ah, não está aqui. Você pode fazer basicamente o que eu fiz. Quando eu comecei a estudar inglês, comecei a entender de gramática, tem que estudar gramática, eu fui lá e comprei uma Essential Grammar In Use. Porque era básico. Então, depois que eu terminei essa gramática, eu fiz ela todinha. Eu li, eu rabisquei, eu fiz as tarefas, eu vi as respostas para ver se eu estava certo ou errado. Depois que eu terminei, que eu falei assim, eu já sei bem isso aqui, saí do básico, agora eu vou para o intermediário. Aí eu fui lá e comprei essa gramática aqui. English Grammar In Use. E aí eu fiz tudinho de novo, vamos lá, vamos fazer tarefa. Eu comecei a ver que muita coisa se repetia. Então, era intermediário. Ok. Mas dá uma certa frustração, porque chega uma hora que você fala, caramba, eu sei tudo isso aqui, eu já li isso e isso, fiz tarefa, o que está faltando? Aí os caras das editoras foram lá e lançaram o Advanced Grammar In Use. E eu comprei. Porque eu achei que ia ter coisa nova aqui. Na verdade, não tinha nada de mais. Era só mais regra gramatical, rever conteúdo que eu tinha visto antes e a frustração batia. Então, isso aqui não significa básico, intermediário e avançado. Talvez só na gramática, no conhecimento de conteúdo gramatical. Mas em termos de uso da língua, não, não quer dizer nada. Porque o fato de eu estudar uma montoeira de gramática, não quer dizer que eu vou ser um falante da língua, ou um usuário competente da língua. Ser um usuário competente da língua é algo muito diferente de você saber um montão de gramática e de você saber palavras básicas, whatever that means, seja lá o que isso significa, e palavras raras, phrases of verbs, expressões idiomáticas. O que a gente precisa, o que nós precisamos, é nos tornarmos usuários competentes da língua. Espero ter deixado isso bem claro para vocês. Se isso aqui faz sentido para você, você acha que isso aqui tem alguma mensagem, assim, que você está falando, caramba, como o Fernando Rodrigues colocou aqui, na excelente colocação, se você realmente concorda com isso, acha que isso tem muito a ver, e eu tenho mais dicas para contar para vocês aqui, mas antes eu vou te pedir um favor, para dar continuidade. Eu quero que você compartilhe essa dica, essa dica, essa live aqui com mais três amigos seus. Quem está aqui no Instagram, pode clicar no aviãozinho que está aqui abaixo, e mandar para três amigos. Então, faça isso, por favor. Quem está no YouTube, pode simplesmente desligar o chat aqui rapidinho, a caixinha de bate-papo, vai aparecer um íconezinho ali de compartilhamento, e aí você compartilha live com seus amigos em outras redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim, e-mail, como você quiser. E quem está no Facebook, é só clicar no botãozinho ali de compartilhamento também, que vai poder compartilhar esta live com seus amigos e amigas, certo? Então, fazendo isso aí, eu espero que você faça, vai me ajudar aqui para a gente poder, claro, passar essas informações para muitas outras pessoas, para ficar mais legal ainda, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui ao assunto de se tornar um usuário competente da língua, quando eu falo isso em palestra para professores, ou até mesmo batendo papo com alunos, estudantes de letras, em faculdades e tudo mais, muita gente fala assim, The News, então, como é que eu sei que eu estou me tornando um usuário competente da língua? Primeiro, você mesmo tem que ser capaz de identificar o que você sabe fazer com a língua, o que você está aprendendo e como você coloca isso em prática, como você usa isso de modo natural. Aqui, uma dica que eu dou para todo mundo é que conheça os níveis, digamos assim, ou a descrição dada pelo pessoal que desenvolveu o Common European Framework. Esse Common European Framework, ele é um documento feito lá na comunidade europeia que meio que destrinche assim, o que cada pessoa, o que o usuário de uma língua, seja ela qual for, deve ser capaz de fazer com a língua. Não é sobre ir do básico ao intermediário, ou o nível básico é isso, intermediário é isso. Algumas pessoas usam isso de alguma maneira. Então, para te ajudar, como é que eles fizeram isso? Eles desenvolveram lá seis categorias. Vamos chamar de categorias. A primeira é o A1, tá? É A1. Depois vai para A2, depois vai para B1, B2, C1 e C2. O A1 é o bem iniciante, é aquele que começou a estudar inglês agora. Já o C2 é o proficiente. E aí você vai falar, tá, mas se é para eu me tornar um usuário competente da língua, o que é que um A1 faz? O que é que um C2 faz? O que ele é capaz de fazer com a língua? E o legal é que o pessoal desse British Council, ou do British Council, o pessoal que desenvolveu esse Common LLP Framework, eles fizeram assim, eles fizeram uma ajuda para a gente. Então, vamos lá. Qual é o seu nível de inglês, ou qual é a sua categoria de acordo com o documento feito, de acordo com esse documento, o Common LLP Framework. Olha só, tem muita gente que está começando do zero e quer ir caminhando. O que eu tenho que fazer? Que gramática que eu uso? Na verdade, eles nem falam de gramática. Na verdade, eles falam de uso mesmo da língua. Quem está no nível A1, ou na categoria A1, ele diz o seguinte, o aluno, o estudante de inglês, vamos colocar de inglês aqui, que está nessa categoria, ele deve ser capaz, olha só, deve ser capaz de compreender e usar expressões comuns do dia a dia. Aquelas coisas de good morning, good afternoon, thank you very much, what's your name, where are you from, what do you do? Essas coisinhas bem simples assim. Porque é o próximo passo. Ele diz o seguinte, além de usar as expressões comuns do dia a dia, thank you very much, please, good morning, good afternoon, hello, hi, whatever, tem que ser também capaz de fazer o uso de frases bem básicas, com o objetivo de satisfazer as necessidades primárias da comunicação, ou seja, what's your name, how old are you, where are you from, where do you live, what do you do? Isso é uma coisa assim, conversa bem rudimentar, bem simples em inglês. O estudante que está na categoria A1 deve ainda ser capaz de fazer uma breve apresentação sobre si mesmo, então ele vai ter que, my name is Denilson, I'm 45 years old, I'm an English language teacher, and I'm from Brazil. É uma apresentação bem simples, bem rápida, bem básica sobre mim. E também apresentar outras pessoas. This is my father, his name is Aparecido, he is 62 years old, he lives em Porto Velho, Rondônia, and he was born in Paraná. Então, a gente tem essa comunicação bem básica sobre a questão aí da categoria A1. Este estudante ainda, estudante deste nível, deve ainda fazer e responder perguntas pessoais simples, coisa que a gente está fazendo aqui, já dei vários exemplos, né? Tem ainda de ser capaz de falar sobre as pessoas que conhece, de modo simples, e sobre as coisas que possui. I have a car, I have, I live in a small house, I have a motorcycle, I have lots of books, coisa simples. De modo geral, esse aluno da categoria A1 deve saber interagir de forma bastante simples desde que a outra pessoa com a qual ele esteja conversando fale devagar e claramente. Essa é a categoria A1, é o nível A1. É muito legal a gente saber dessas coisas porque isso ajuda você aí que estuda inglês sozinho a falar assim, ah, então eu posso estudar dessa maneira. Porque não é só estudar gramática e aprender palavras soltas, é aprender a se comunicar, a usar a língua de modo natural dentro de um contexto que faça sentido para mim. Depois que você aprende isso aí, se sente confiante em fazer isso, você pode começar a melhorar o seu inglês. E aí, no seu roteiro agora, é você ir para a categoria A2. E no A2, o que é que você deve ser capaz de fazer? Vamos lá. Você deve ser capaz de compreender sentenças e expressões frequentemente relacionadas às áreas de importância primária, ou seja, coisas do seu trabalho ou coisas da sua atuação acadêmica ou ainda de sobrevivência. Fazer uma viagem, pedir informações na rua, fazer check-in no hotel, entrar num restaurante, fazer compra numa loja, enfim, são coisas de importância primária. Você deve se comunicar, ou saber comunicar informações pessoais e familiares básicas, você deve fazer compras em inglês, você deve descrever a geografia local, o local em que você está descrevendo geograficamente, você deve falar sobre o seu trabalho, a sua carreira acadêmica, deve ainda ser capaz de se comunicar em tarefas simples e rotineiras, desde que essas requeiram uma troca simples e direta de informações sobre assuntos rotineiros e conhecidos, coisa da sua vivência. Por fim, você deve também ser capaz de descrever em termos simples aspectos de sua formação acadêmica, o seu background, ou a sua educação, onde você cresceu, cidade, como era a sua família, o histórico familiar, essas coisas todas, o ambiente em que você vive, e assuntos na área de necessidade primária imediata, certo? Muita gente, quando lê isso aqui, já fala, caramba, se esse é o nível A2, isso aí, para mim, já é um intermediário, e, na verdade, ainda nem é intermediário, né, se a gente for colocar dentro desse modo padrão, digamos, esse modo tradicional de avaliar o conhecimento da gente. Quando a gente chega no nível B1, ou na categoria B1, olha só o que a gente tem que ser capaz de fazer. O aluno, a estudante do inglês, a menina lá que estuda inglês, ela deve ser capaz de compreender os principais pontos sobre os assuntos de seu conhecimento. Olha só. Temas normalmente encontrados na escola, de falar sobre coisas da escola, as disciplinas escolares, matemática, geografia, química, enfim, falar sobre trabalho, falar sobre o lazer, falar um pouquinho de religião, né, o que, seu background religioso, ou seja, falar de temas que não causam nenhuma dificuldade para essa estudante. Ela também deve saber lidar com a maioria das situações que possam surgir durante uma viagem ao país no qual o idioma é falado. Ela deve também ser capaz de produzir textos simples sobre temas que sejam familiares ou de seu interesse pessoal. E deve ainda ser capaz de descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças, ambições, bem como dar breves razões e explicações para suas opiniões e planos. Esse é o nível B1, é a categoria B1. Já o B2, eu vou falar todos, tá? Já o B2, espera-se que neste nível a estudante consiga compreender as principais ideias de textos complexos. Olha só, já mudou o negócio. É texto complexo agora. Os tópicos podem ser concretos ou abstratos. Inclui-se também discussões técnicas na sua área de especialização. Ele deve ainda ou ela deve ainda ser capaz de interagir com grau de fluência e espontaneidade que torna possível a interação regular com os falantes nativos do idioma sem que haja tensão mental de cada participante do ato comunicativo. Ou seja, nada de ficar ali como é em que eu falo assim é aí eu vou montar um é passado, agora é did, que não é ver regular. não tem nada disso. No B1 a pessoa já tem um nível de naturalidade para usar o idioma muito grande em todos eles porque a questão é aprender regrinha gramatical não é aprender palavrinha solta mas é aprender a se comunicar dentro das situações de cada um. Além disso, o estudante tem ainda de ser capaz de produzir textos claros e detalhados sobre uma variada gama de assuntos não é mais só sobre o que gosta deixa de gostar o trabalho enfim, coisas corriqueiras e deve também ser capaz de explicar o ponto de vista de um tópico oferecendo as vantagens e desvantagens do mesmo. Muita gente simplifica o B1 dizendo que é o nível intermediário se a gente for colocar na categoria internacional até poderíamos dizer que é assim intermediário mas no Brasil muita gente já fala eita que esse intermediário ainda é bem pra mim não porque isso aí o negócio é mais complicadinho eu então não sou nenhum B1 nenhum B2 eu tenho que tomar cuidado aí do que eu realmente sou e agora já no nível C1 que muita gente classifica aí como avançado olha só no C1 o estudante deve ser capaz de compreender uma ampla gama de textos longos e complexos e reconhecer o significado implícito dos textos ou seja começar a saber a ler no famoso entre linhas deve ser ainda capaz de se expressar fluente espontaneamente sem demonstrar que está procurando as expressões que usa deve usar o idioma de modo flexível e eficiente para fins sociais acadêmicos e profissionais na escrita tem de ser capaz de produzir textos claros bem estruturados e detalhados sobre temas complexos demonstrando ter controle dos padrões organizacionais e estilísticos saber escrever bem e por fim a gente chega na categoria C2 que nesse nível aí a pessoa deve ser capaz de compreender com facilidade praticamente tudo o que ouve e lê sem dificuldades ou seja pode até não entender tudo mas ela vai compreender o contexto vai deixar claro que ela participa das discussões deve ser capaz de resumir informações de diferentes fontes faladas e escritas ou seja ouvir um discurso ler um livro juntar as ideias e falar olha o assunto aqui é esse assim 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 dessa maneira ok ele consegue também não é capaz também de reconstruir argumentos e relatos de forma coerente viu alguma coisa um acidente consegue relatar com detalhes o que aconteceu como é que foi pessoas envolvidas argumentos usados numa discussão como é que se deu aquilo tudo ouvir uma palestra ele reconta a palestra como é que os pontos principais enfim de modo coerente consegue se expressar espontaneamente de modo bastante fluente é preciso identificando as entrelinhas do que é dito ou escrito nas mais complexas situações o avião está caindo e a pessoa está ainda falando inglês com maior naturalidade ali tentando se explicar pedindo ajuda em inglês mesmo então vocês conseguem perceber que dentro desses níveis a ideia não é ir do olha o que eles estão colocando ali não é saber verbo to be não é saber present simple isso aí faz parte do processo mas o que faz a gente mudar de um nível para o outro de uma categoria para o outro é o que nós somos capazes de fazer com a língua portanto a gente vai resumir tudo isso aqui dizendo aquilo que eu falei no começo agora há pouco a questão não é ir do básico ao avançado a questão é você aprender o objetivo o objetivo não é ir do básico ao avançado o objetivo é você se tornar um usuário competente da língua dia após dia dentro do seu ritmo dentro da sua velocidade dentro do seu aprendizado dos seus recursos tem gente que fala assim vou aprender inglês básico em seis meses aí aprende só a gramática mas não aprende a se comunicar não aprende a falar as coisas não aprende a expressar as ideias mas aprendeu um montão de gramática colocou 30 palavras no Anki ou em qualquer outro aplicativo ouviu um monte de frasezinha mas não é capaz de falar onde está a praticidade dessa coisa toda? aprender gramática aprender palavras soltas fazer anotações de palavrinhas soltas num aplicativo ou mesmo num caderno a ideia é que você se torne um usuário competente da língua e para se tornar um usuário competente da língua você deve saber o que você é capaz de fazer de acordo com aquele conhecimento que você tem esse era o meu objetivo muitas pessoas me perguntam assim Nilce como é que você fazia para ir do básico ao básico como é que você sabia que estava mudando de nível como é que você sabia que estava progredindo eu falo para todo mundo nunca foi a questão gramatical confesso que em um certo momento eu até pensei assim porque eu fiz isso mas quando eu entendi que não era isso e mudei a chavezinha aqui dentro para essa coisa de usuário competente da língua começou a fazer muito mais sentido para mim e foi quando eu comecei a progredir bem mais porque eu imaginava assim se eu tivesse vamos supor aqui uma situação bem louca se eu caísse numa blitz num país de língua inglesa e o policial viesse falar comigo eu teria condições eu seria capaz de bater um papo com ele falando de repente que por que que o documento está atrasado ou por que que eu não estava com determinado item de segurança dentro do carro ou por que que eu deixei de pagar uma multa ou quantas multas eu também enfim não sei estou chutando umas coisas aqui o que eu quero dizer é eu sempre imaginava esse tipo de situação poderia ser algo como eu entrei num restaurante eu sou capaz de me comunicar dentro de um restaurante pedir comida reclamar da conta falar que tem um erro na conta ou que não é aquele prato que eu quero não foi bem isso que eu pedi o prato está frio está quente pode explicar por favor perguntar para o garçom se o que acompanha determinado prato eu consigo me comunicar dentro dessas situações eu consigo entrar dentro de um hotel e fazer o check-in hoje faz para o computador para o celular enfim mas eu conseguiria conversar com o pessoal do hotel sobre de repente algum problema olha a companhia aérea extraviou minha bagagem eles vão trazer aqui eu gostaria de ser avisado tão logo ela chegasse e aí como é que você fala esse inglês você é capaz de se comunicar dentro dessas situações então aprender inglês ou essa coisa de qual é meu nível de inglês não é só saber assim a gramática eu já fui eu sei tudo da gramática básica eu sei o verbo to be eu posso pegar minha gramática básica aqui só para dar um exemplo para vocês eu posso pegar essa gramática aqui e falar bom deixa eu ver o que eu sei de inglês olha o básico de acordo com esse autor é eu saber o verbo to be fazer pergunta com o verbo to be saber present continuous fazer pergunta com present continuous saber do present simple present simple na negativa eu sei isso eu sei isso eu sei opa isso aqui eu também já sei isso aqui eu já sei ah isso aqui eu também já sei eu sei eu sei eu sei isso aqui tudinho já não sou mais básico sou intermediário ouva que legal ok mas você é um usuário competente da língua daquilo que se espera de acordo com esses níveis essa é a mensagem que eu tenho qual é o seu nível de inglês onde é que você se encontra se você quiser saber mais sobre os níveis que eu li agora há pouco que eu falei agora há pouco na verdade eu li trata-se de um artigo que eu escrevi lá no site no inglesna.dalingua.com.br se você quiser rever todos os níveis ali as categorias que eu falei o link está aqui no YouTube para vocês é este tá é só vocês clicarem aí depois para salvar deixar aí para ler porque isso serve até de roteiro para vocês certo isso serve para vocês se organizarem nos estudos de vocês vocês